E aí, pô... Caramba! Eu fiz um som de novo, só... Tem que explicar o que que tá acontecendo. Olha, eu abri a porta pra ti, tá bom? Mas eu tô com medo. Os maiores vão subir junto contigo. Eu tô com medo. E aí, pessoal? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vim aqui morar com o meu primo, e... hoje aconteceu uma parada muito engraçada, véi. Então, hoje é meu aniversário, e... eu tava esperando pela minha namorada. Pô, eu tava de boa aqui, na cama. Quando ela me mandou uma mensagem. Tô indo pra aí daqui a 15 minutos. Aí eu, opa, vou tomar um banho de gato. Só que, na hora que eu tava tomando meu banho de gato, aí a campainha toca. Aí eu penso, ah, é ela. Aí eu grito pro meu primo, Elieze, abre a porta que é meu namorado. Quando ele abre, são os mormons. Não, eu tava tomando banho. Aí ele abriu a porta, e os mormons vieram atrás de mim. Aí eu falei, fala que eu vou trabalhar agora. Aí eles falaram que iam esperar a gente lá embaixo. Só que eu não vou trabalhar agora. E aí agora eu tô pensando, se eu saio arrumado, e, tipo, dou uma volta na cidade só pra dizer, ah, eu vou trabalhar, tchau. E eles falam de me esperar. Ou se eu só ignoro eles, e eles, tipo, coimboram, mas eles não sei o que fazer. E esse barulho? Vem. 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 É porque quando vocês chegaram, eu tava, tipo, nudo, falando boé. E agora eu tô indo pra ver. Porque a gente não pode ir se ver com o intervalo se tiver que ir. É. Aí eles desceram com a gente e estavam querendo acompanhar a gente até o trabalho. Eu pensava que quando a gente descesse do prédio, eu só ia falar, olha, eu tenho que trabalhar, tchau. E eles iam embora, mas não. E aí, então, eu tava indo pro trabalho com ele e eu pensando, cara, minha namorada tá me esperando, não posso ir todo o caminho até o trabalho e depois voltar, não posso. Quando a gente parou numa rotunda lá, uns 10 minutos ainda, depois de casa, eu cheguei e falei, olha, gente, vocês não precisam acompanhar a gente que tá lá. A gente vai lá trabalhar, tá bom? E aí eles falaram, tá, qual o dia a gente pode encontrar com você novamente? Eu falei, domingo, vai lá na Espetaria Boêmia, que eu trabalhava lá. Eu não trabalho, mas pode ir na Espetaria Boêmia. O PM diz, ok, tranquilo. Aí eles pegaram o caminho de volta, só que a igreja dos mormons é ao pé aqui de casa. É muito perto, ou seja, eles pegaram o caminho que eu pegaria pra voltar pra casa. E eu falei pra ele, ele vai dizer, cara, vamos fazer o caminho contrário aqui, né? Tipo, eles tão fazendo assim, a gente vai fazer assim. Só que na hora que a gente tava fazendo esse caminho, eu falei pra ele, cara, a possibilidade de a gente topar com esses rapazes de novo é tipo 99%, cara. Porque a gente tá fazendo o mesmo caminho. Eles tão indo aqui, a gente tá indo aqui, a gente vai encontrar com eles em algum beco. Dito e feito. Primeiro beco. Ele fala, vamos entrar nesse beco aqui mesmo, bora. Quando a gente tava subindo o beco, os caras tavam passando no beco, bem na hora olharam pra gente. Aí eu corri. Quando eles olham pra gente, eles tão correndo, mano. Vé, a gente tá no beco, velho. Caralho, mano. Caramba, eu digo que os mormons. A gente tá fugindo dos mormons. Ah, você não ligar aí, velho. É por isso que eu corri. Ah, eles tão ali, velho. Eles tão ali, velho. Eles tão descendo? Sim, eles tão descendo, velho. Não sei o que eu faço. Tem como a gente sair por aqui? Não. Ah, caramba. É, eles viram a gente. Eles tão descendo. É, não ligar aí, velho. Eles tão vindo. Eu vim, eles assinaram pra gente. Eles tão aí? Não. Não? Ah. Aonde? Eles tavam bem ali no meio. Foi, foi, velho. Eu tava certo. Eu tava certo, a gente cruzou com eles, mano. Vem, vamo embora. Eles foram pra lá? Não, não vim. Não. É porque a gente tava voltando e a gente achou os mormons em um beco sem saída. E tu correu, seu desgraçado? Que merda, mano. E eu corri. Então, a gente encontrou eles naquele beco ali. Vai ali na frente, velho. Porque tu fugiu aqui, velho. Ah, caraca, velho. Então, mas eu acho, não é inteligente a gente vir por aqui. Agora já é. Caramba, mas um beco desse tamanho, a gente encontrou ele bem no momento que a gente tava vindo. A gente encontrou eles. Que merda. Caraca. Eles tão ali, eles tão ali. Faz o seguinte, a gente vem por aqui, a gente cruza aqui. Mas tem que ser rapo, tem que ser rapo. Tem que ser rapo, a gente cruza logo. Aí, 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 beleza, beleza. Então, ali, 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 ali. Você viu? Sim. Você não viu? Sim. Não vi. Viu? Eles me olharam na gente? Não, eles estavam de costas. Acho que eles me viram exatamente agora, velho. Como é que a gente vai pra casa? Eu não sei. Cara, só se a gente pegar de novo o beco e subir pelo Lidl, cara. Bora, velho. Mas tem que ser agora, antes que dê tempo da gente. Corre. Mas acho que eles não correm. Os mormons não correm. Era só ter falado não pra eles, velho. Por que tu falou que caralho, velho? Eu não sabia que eram os elders, mano. Eu pensava que era só namorado no interfone, velho. Pra eles cobrir. Eles ali, ó. Vai, eles ali. Eles também ali. Eles também ali. Eles estão esperando a gente passar por ali, mano. Vai deixar a gente ficar triste na casa? Quer explicar a situação? Tu explica? Não sei. Ou eu explico? Tá bom, eu vou explicar a situação. Nossa, desculpa. Oi, tudo bem? Chamo o Rafael. É uma situação muito estranha. É o seguinte. Hoje é meu aniversário. Minha namorada foi lá pra casa. Só que os mormons. Tu conhece os mormons? É uma religião. Como se fossem os testemunhos de Jeová. Eles estão seguindo a gente. E eu quero ir pra casa. Só que se a gente passar por ali, eles vão ver a gente. Se tu fosse aí agora, teria como tu dar uma carona pra gente e deixar a gente na frente do prédio se eles não viam a gente. Ah, não cabe dois aí. Ah, então deixa. Tudo bom. Agora já foi. Eles estão ali. Eles viram a gente. Agora já foi, cara. E agora? Que merda. Eles vão conversar com a gente. Eles vão conversar com a gente. A gente não pode só passar. A gente vai ter que falar, velho. A gente ficou com vergonha de dizer que a gente não ia mais trabalhar hoje. Poxa, desculpa, gente. A gente ficou com vergonha. Ok. Seu seu cara é pra lá. De repente, a gente decidiu que não ia mais trabalhar hoje. Só que aí já era tarde. Vocês já tinham acompanhado a gente. A gente sabia que ia cruzar com vocês de novo. E a minha namorada resolveu ficar lá em casa e é por isso que eu decidi voltar. Falei, não. Eu vou voltar, vou ficar com ela. E é isso. Eu quero voltar e ficar com ela. E aí eu tava com ele no caminho. e falei, velho, eu não vou. E aí ele também me disse, então eu também não vou, né? E aí eu, ah, velho, mas eu vou cruzar com eles vai parecer que eu menti. Aí eu não quero cruzar. E de repente eu vi vocês, aí ele saiu correndo, mano. Desculpa. Ah, por que você tá correndo? Que bosta. E eu fiz assim pra ele. Aí eu, ah, merda. Mas aí ele ficou com mais vergonha que eu. Tudo bem. E agora é isso. E eu já tinha ligado pra minha namorada e agora ela tá me esperando. Ela não tá sabendo então o que tá acontecendo. Os pessoal, acho que eu ouvi. Ah, é? Então ela tá esperando, gente. Eu vou lá. Desculpa a situação. Desculpa meu primo ter feito isso. Eu fiz uma vergonha por ele. Eu desculpei. Eu desculpei. Eu desculpei. Eu desculpei. Eu desculpei. Eu desculpei. Caralho. Mano, nunca mais eu vou abrir. Caramba. Cadê a minha casa? Ah, é lá a minha casa. Ah, é lá. Oh, mas é lá mesmo. Eu não sei ter como fugir. Não ia, eles estavam bem na esquina. Eles estavam na frente da minha casa. A gente tava pedindo caramba no teu caramba. Na frente da casa. É, eu tenho que contar a história pra minha namorada. Eu tô suado agora, velho. Que desculpe. A gente correu dos morrons. A gente pediu carona pra um cara. O cara fechou a janela. Mas como assim, tipo, vocês falaram que eu ia embora e eles foram o meu? Eles queriam seguir a gente até o trabalho. Ah... E não tem trabalho. Tudo bem que o que a gente entrava, eles estavam no outro lado olhando pra gente e vinha de novo. Tipo, eles sumiam muito rápido, né? Sim, sim, sim. Cara, eles não corriam. A gente corria e eles já estavam na nossa frente. Eles têm poderes, né? Eles têm. Caramba, a gente corria e depois eles estavam na frente. Hoje é meu aniversário, cara. Minha namorada tá me esperando em casa. Quero só ir pra casa. Os mamães estão me seguindo. Aí, já olhou pra casa. Eles já estão ali. Começo a fechar a janela. E aí, pessoal? Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa pela câmera. Pela câmera. Pela câmera. Desculpa o foco. Desculpa pelo foco. E às vezes eu ficava escondendo a câmera. Às vezes não enquadrava bem, mas fazer o que é. Assim mesmo. E, bom, esse aqui é meu primo. Então, vocês acabaram de conhecer. Foco, força e fé. Acabaram de conhecer ele. Ele tá querendo fazer um canal também. E, mais pra frente, eu vou anunciar o canal dele. Ele ainda vai fazer os vídeos. E é isso aí. Eu vou fazer um vídeo de retrospectiva. Essa semana ou semana que vem. Já tá no ar. Então, obrigado. Tchau. Os caras queriam acompanhar a gente do trabalho. De merda é essa, velho? Caralho, velho. E agora eles vão lá me procurar. Eu nem vou tá lá.